Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje viemos trazer a nossa princesinha no balé. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Hoje vai ser um vlog, não vai ter que ser espinha, né? Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Fala oi, criança. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Beijinhos. Se inscrevam no canal para realizar um grande sonho nosso. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com os amigos e familiares. E venham fazer parte da nossa linda família. Estamos aqui aguardando para começar o balé, né filha? Uhum. Mostrando aqui para vocês a movimentação, ó. Lá atrás é onde minha filha faz o balé. Vou mostrar para vocês o cabelo. Olha o cabelo que é mais lindo, o corte que a mamãe fez no cabelinho dela. Dá um sorriso, filha. Tá linda, maravilhosa. Aê. Mais um passo? Mais um. Pode descer a perna. Faz primeira posição. E olha aqui também. Dá uma olhada. Então, vamos lá. Eu vou te abarraçando. Tá aqui. Vou te abarraço. Aí, você vai fazer tudo. Tá bom, né? Descer o braço. Agora, tem o quente de subir. Lembra da bostura. Vai descer o bê. E agora, abencagem. Ao lado estímulo. A primeira, o quente. Vai descer o bê. Lá embaixo. Descer o braço. Subi. Descer o bumbu. Lindo da bostura. Braço em primeira. Ainda aqui a posição. Atenção, para a segunda, para a primeira, meia, a ponta, olha lá como é, com os dois pés. Equilíbrio, olha o braço, dois, vai equilibrar, e virou, aí, desceu, abriu, braço, mais alguma? Chupando, passamos aqui na sorveteria, chupando um sorvetinho, né? Tá bom? Maracujá. Maracujá, e o seu, filho? O meu é de framboesa. E o seu, Dudu? O meu é de framboesa. Você gosta de framboesa? Eu aqui também chupando um sorvetinho, pessoal, servidos. Meus amores, meus amores, dividindo com vocês, fiz uma comprinha aqui, comprei o que estava faltando aqui em casa, e dividindo com vocês. Tá uma baguncinha ainda, mas eu vou organizar essa compra. Não mostrei lá, como sempre, né, pessoal? Não mostrei lá dentro do supermercado. Porque além de ter bastante câmeras, não sei se o dono ia gostar também, e fico meio ainda, não tô acostumada, fico meio com vergonha de perguntar se ele permite gravar lá dentro. E também tinha bastante gente fazendo compra, como tá chegando no final de semana, né? Essas foram nossas comprinhas. Aqui tem o leite das crianças e alguns coisinhos também. Olha só, meus amores, que delícia! Nossa carninha de panela. Estão fazendo uma deliciosa carne de panela hoje aqui. Tem pimentão, cebola, bastante alho, bastante temperinho. Como sempre, com temperinho todo especial, né? Com muito amor e carinho, né? Que é nosso toque especial, né? Tudo que fazemos com amor e carinho, fica espetacular, delicioso, né? Aqui tem um maravilhoso macarrão, pessoal. Olha que delícia! Um beijãozinho com cenoura, mega saboroso, maravilhoso também. Um feijãozinho, uma farofinha aqui, pessoal. E pra complementar a jantinha, pessoal, o filhão mais velho fez uma gelatina aqui pra gente. Comer de sobremesa, deixa muito like aí. Tá assim porque já tá toda bagunçada assim no pote, porque já tiraram, já pegaram aqui pra comer. Então, pessoal, passando aqui pra tá finalizando mais um vídeo aqui com vocês. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, né? Um pouquinho, mostrei um pouquinho de algumas coisas do meu dia. Hoje foi o dia de levar a filha pro balé, levei ela no balé, aproveitamos, passamos chupar um picolé, né? Que tava calor. Agora, finalizando aqui com vocês. Agora, na parte da tarde, como dá pra vocês ver, já tô de brusa, tá? O tempo deu uma esfriada. A professora mostrou um takezinho aí de alguns passos aí no vídeo, né? Que vocês viram aí. Só pra ressaltar aqui com vocês. Na sala de aula só tava eu, minha filha e ela, né? Ela tava perto da minha filha, as duas estavam bem próximas, sem máscara. Que a gente tirou pra tirar foto, pra mim poder colocar na capa. A professora tá vacinada, eu também. Graças a Deus tá tudo ok. As coisas tá tudo mais calma, né? E tudo já voltou ao normal. E eu já não tinha postado ainda esse vídeo, já tinha gravado ele há algum tempinho, né? Bem antes das festas de final do ano. Só que daí, mexendo aqui, achei ele guardado aqui. Falei assim, não, eu vou postar aqui com eles, né? O vídeo, né? Pra eles. Espero que vocês gostem. Foi esse o vídeo. Aquele beijo maravilhoso, aquele abraço muito apertado. Fiz uma jantinha, só não mostrei o passo a passo com vocês. Mas mostrei o que eu preparei pra janta, né? Então, o vídeo foi esse. Já falei demais, né? Fiquem todos com Deus. Que Deus venha abençoar cada vez mais e mais a vida de cada um de vocês. Da família de vocês. E que vocês venham realizar todos os seus sonhos, tá? Esse é o desejo sempre do meu coração. E que vocês estejam sempre bem com a paz de Jesus Cristo, né? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Ah, não se esqueça do meu like e ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação, tá bom? O seu like e o seu comentário, o seu positivo e o seu compartilhamento me ajudam muito. E é muito importante para o nosso canal, né? Vocês sabem disso. E eu fico muito feliz e muito grata sempre, tá bom? Tchau, tchau. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.